Já fiz de tudo A minha vida sem você não faz sentido Não fica fácil viver longe desse amor Mas quando alguém não ama um outro alguém Fica difícil contornar a situação Você partiu, nem quis saber Se esquecendo que sou louco por você Você partiu, nem quis saber Se esquecendo que sou louco por você Já fiz de tudo Já tentei te esquecer Dei volta ao mundo Mas de nada adiantou Quem sabe um dia Você vai querer voltar Não há certeza Se eu vou te aceitar A minha vida sem você não faz sentido Não fica fácil viver longe desse amor Mas quando alguém não ama um outro alguém Fica difícil contornar a situação Você partiu, nem quis saber Se esquecendo que sou louco por você Você partiu, nem quis saber Você partiu, nem quis saber Se esquecendo que sou louco por você Você partiu, nem quis saber Se esquecendo que sou louco por você Você partiu, nem quis saber Se esquecendo que sou louco por você Você partiu, nem quis saber Você partiu, nem quis saber